Nesse vídeo você vai aprender a tocar três músicas facinhas de reggae aqui no violão. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje você vai aprender a tocar três músicas de reggae fáceis aqui no violão. Então, se você gosta de reggae, já vai deixando o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos sempre em primeira mão. Se você está chegando no canal pela primeira vez, assina o canal aqui e se inscreve, porque assim você recebe vários conteúdos, várias aulas e esse canal é especializado em ajudar você iniciante no violão. Então vamos para a aula! Bom, o reggae é um ritmo que a galera gosta bastante, né? E é bem legal, bem interessante de tocar aqui no violão. E nesse vídeo eu preparei três músicas bem conhecidas de reggae, bem fáceis para a gente tocar aqui no violão, tá bom? Primeiro eu vou te ensinar como que a gente vai fazer a batida de reggae aqui no violão. Se você ainda não sabe fazer, você vai aprender aqui nesse vídeo. E depois eu vou te mostrar os acordes que a gente vai utilizar e cada música separada. Fechou? Vamos lá! A batida de reggae que a gente vai utilizar vai ser uma batida bem simplesinha, tá? Vai ser essa aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tocar uma vez para baixo, uma para cima, e depois você vai abafar com a palma da mão, tá? Abafa aqui com essa parte aqui da mão, ó. Baixo, cima, abafa, tá? E você vai repetindo, vai ficando assim. Eu vou fazer bem devagar para você acompanhar, ó. Repara que eu bato uma para baixo, acentuo um pouquinho essa primeira batida para baixo, puxo aqui, voltando para cima, né? E já abafa com a palma da mão, ó. Você pode utilizar essa batida em várias músicas de reggae aí, tá? Para colocar no seu repertório. É uma batida bem simples, mas é muito útil, beleza? Então, se você ficar com dúvida, volta o vídeo aí para você pegar aqui nas partes que você está com dificuldade. E vamos para as músicas. Bom, a primeira música da nossa lista é a música Zóio de Lula, aí da banda Charlie Brown Jr. A gente vai utilizar em todas as músicas aqui essa batida que eu te mostrei, a batida de reggae que você já aprendeu. E nessa música a gente vai utilizar os acordes de Ré menor e o acorde de Dó maior, tá? Somente esses dois acordes, bem simples, né? Sem pestano, para você tocar essa música. Agora eu vou tocar aqui um pedacinho dela e você acompanha aí, vamos lá. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresentas a mulher, meu irmão Te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio Em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom Me traz ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda a tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Bem bacana essa música, né? Fica muito legal tocando ela aqui no violão As duas próximas músicas que a gente vai tocar Vai utilizar os mesmos dois acordes, tá? A mesma batida de reggae Os mesmos dois acordes que eu vou te passar aqui agora, tá? Nas duas músicas a gente vai utilizar os mesmos acordes Que serão os acordes de Dó maior E o acorde de Fá com sétima maior, tá? Um acordezinho bem bonito e bem simples de fazer, ó A primeira delas é a música Me Namora, do Nat Rudes aí Com o Edu Ribeiro Uma música bem bacana também Bem simples pra você tocar A gente vai utilizar esses dois acordes aqui E a batida de reggae Eu vou tocar um pedaço aqui pra você acompanhar Beleza? Vamos lá! Me namora Pois quando eu saio Sei que você chora E fica em casa Só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços Vem e me namora Eu quero dar vazão Ao sentimento Mostrar que é lindo Que eu sinto por dentro Beleza? Pois é essa que eu te canto agora Abre os braços Vem e me namora Olha, um detalhezinho aqui bacana É na hora que você for começar a fazer o ritmo Pra cantar a música Você marcar o baixo do primeiro acorde, tá? Então, por exemplo, nessa música aqui, ó Repare que eu marco aqui na quinta corda, ó No acorde de Dó Pra começar, ó Me namora Antes da primeira batida pra baixo Eu marco aqui Somente no primeiro acorde, tá? Só pra ficar mais fácil de você começar a cantar a música, ó Me namora Viu? Somente aqui no início do primeiro acorde Só pra ficar mais fácil Um detalhezinho aí pra ficar melhor de você começar a cantar a música Junto com a batida aqui de reggae, tá bom? Se você tá começando a tocar violão agora, tá? E tá perdidão aí Não sabe pra onde ir Você pode ter acesso ao meu curso online completo de violão pra iniciantes Que é o Tocando Fácil Online Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra você conhecer Lá dentro do Tocando Fácil Online Você vai encontrar todo o material que você precisa Todo o apoio pra aprender violão de verdade Desde o nível zero, tá? Se você tá começando do zero Ou até mesmo se você já toca um pouquinho Quer melhorar aí Quer evoluir Conta comigo Conta com o Tocando Fácil Online Depois que terminar a aula aqui Você vai lá pra conhecer Beleza? A nossa terceira e última música É a música Jack Tequila Da banda Skunk Uma música bem bacana Bem legal mesmo Vai ficar bem legal você tocar aqui no violão, tá? Você vai utilizar os mesmos acordes que a gente já viu aqui Que são o Dó maior E o Fá com sétima maior E a mesma batida de reggae que a gente aprendeu Então agora vou tocar também um pedaço dela Pra você acompanhar e conseguir tocar também Vamos lá Funk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite bamba, tudo abessa Baião na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, every time will be played by night Yeah Seu nome é Jack, Jack, o Tequila O Jack, ele me mistia, o Tequila Seu nome é Jack, Jack, o Tequila O Jack, ele me mistia, o Tequila Olha, agora você já pode pegar todas essas músicas aí e colocar no seu repertório Que vai ficar bem bacana Se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Deixe um comentário aqui me dizendo o que você achou E me segue lá no Instagram, tá? Arroba Vini Carneiro, sempre tem conteúdo por lá também Eu te vejo aqui em um próximo vídeo, valeu!